Você sabia que tem como consultar a sua posição na fila de espera do SUS? Seja para uma consulta, transplante, cirurgia, você consegue ver aqui nesse método que eu vou mostrar pra você. O processo é bem simples e qualquer pessoa pode estar utilizando e acessando apenas com o seu CPF. Se você quer aprender, vem comigo que eu vou mostrar pra você. Entram aí no navegador do seu celular ou computador, você vai digitar aqui, ó, como ver a minha posição na lista de espera do SUS. Aqui na primeira opção você já vai entrar aqui no site, ó, consulta da posição na fila do SUS, Conselho Estadual de Saúde. Selecionando essa opção, vamos adentrar aqui do site do Governo Federal. Então aqui você já vai ter a opção de consultar. Selecione então essa opção. Estamos aqui então na tela inicial do aplicativo. Provavelmente você ainda não vai ser cadastrado. Então você vai clicar aqui, ó, ainda não sou cadastrado. Então você vai iniciar o seu cadastro, vai concordar aqui primeiramente com os termos de contrato. Pronto, agora você vai começar a iniciar o seu cadastro. Encha todos os dados corretamente. Pronto, assim que você finalizar o seu cadastro, assim que você entrar no site, vai aparecer pra você aqui a seguinte informação. No meu caso apareceu aqui, ó, você não se encontra em nenhuma fila. No meu caso aparece essa mensagem porque realmente eu não estou na fila do SUS, eu não estou aguardando por cirurgia, nem transplante ou coisa parecida. Mas se você estiver aguardando, vai aparecer aqui pra você em qual posição você se encontra na fila no momento. Essa é uma ideia muito boa que o Governo do Paraná teve, onde você consegue você mesmo sem a necessidade de você comparecer até um postinho para ficar pesquisando aí em qual posição você se encontra. E é isso aí pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.